Como brasileiro, eu me sinto responsável pela preservação dessa riqueza natural. Eu fiquei sabendo sobre os corais da Amazônia por meio de uma ação de comunicação que o Olympus fez, falando sobre a descoberta desses corais super raros e também sobre a ameaça que eles estavam enfrentando. Então foi aí que eu assinei a petição e aí estou acompanhando até hoje o desenrolar dessas ações. O que me motiva a fazer parte do Greenpeace? Em primeiro lugar, a questão da proteção ambiental. Em segundo, porque eu confio muito no Greenpeace, acredito muito no impacto do trabalho da organização. Uma imagem que vem bem forte na minha cabeça foi aquela ação no Cristo Redentor, que foi também da ação contra a caça de baleias. Eu sou contra a ação das petrolíferas por conta do grande risco de um desastre ambiental, causando a morte dos corais e também o impacto em toda a população que sobrevive por meio da pesca ou do turismo naquela região. Eu e mais 1 milhão e 700 mil pessoas já assinamos a petição, mas precisamos que mais pessoas se envolvam com essa campanha, para que essa ameaça deixe de existir completamente. Eu sou Victor Teramoto, doador, e também defendo os corais da Amazônia. Venha com a gente. Somos Greenpeace.